Fazer mágica lavando, fazer mágica lavando, tá enxando. O que mais? O show das poderosas. Solta a poderosa, e tanto rebora. Faz? Tanto rebora, tanto rebora, solta a poderosa, tanto rebora. E aquela do Jorge Matheus? Canta direito, mais devagar. Eu vou deixar você batê-las pra longe de mim. Quem que canta o show das poderosas? Anitta. Anitta, quem que canta essa bater as asas? Santana, meu Deus. Isso. E qual que canta, vou ficar te esperando. Vai dançar. Luan? Luan, chata, é louco. Santana. Como é que o Luan canta? Não pode ver. Hã? Não tem. Esqueceu? E o Michel tá louco, como é que ele canta? Michel tá louco, eu canto. É um... Assim, assim, assim. Ai, seu... Ai, seu te pego. Que mais? Delícia. Delícia. Assim. Ai, assim você te mata. Assim você me mata. Me mata. Só ganhei. Que aquela do papai? Que do papai? Do papai. Papai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Assim você... Às vezes eu me mata papai. Ah, onde você tava agora? Na casa de quem? Eu tava na casa de papias. Brincando com quem? Brincando com a janela. O que você brincou lá? De quê? De brinquedos. De brinquedos? Que mais? Ele fez bagunça. Fez bagunça? Que mais? Ele fez se... Ele brincou com a caneta. Com a caneta. Brincou com a revista? É. Quem tava na revista? É... A vovó e o Félix. A vovó e o Félix? Tavam na revista? Quem mais? O nome de Félix. Quem mais tava lá na revista? É... A última da mesma tava... Duas vovó. Duas vovó? É. Não, quem é da novela que tava lá? Salve Jorge. Salve Jorge? É. Então é revista velha. E do Amor à Vida? É... Tinha morena na revista? Tinha morena na revista? Tinha. Tinha. Quem mais? O Paulo... Paulo Fernandes. Paulo Fernandes tava lá? É? E o que você ganhou lá? Que ganhei de moedinha. De quem? De moedinha da Bisa. A Bisa te deu moedinha? Tinha. Quem mais? A Bisa me deu? Quem mais te deu? Ninguém me deu. Ué? A Bisa... E a tia fera. A Bisa tia fera. Quem não te deu? A vóvó não me deu. Ah, puxa vida, né? Você pediu pra ela? Não. Não? Você não quis, não? Não. Você já tem muito? Tá, né? Então tá, beijo. Ah, faz o nome do pai aí. Pai. 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 Pai o quê? Pai. Pai. Filho. Filho. Santo. Espírito. Santo. Santo. A? Amém. Bem. Bem. Muito bem. Beijo. 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 Te amo. Te amo. Que tamanho você me ama? Taman do universo. Uhul. Muito bem.